e fala galera beleza aqui quem fala é o rafael que estou trazendo mais um mod aqui mano tô aqui no gtação das modificado eu tô com esse paredãozinho paredãozinho não né paredãozão gigante aqui tá ligado do restom 13 tá ligado os créditos vai tá na descrição ó mano tá grande paredão vou colocar um pancadão pra tocar aí tá ligado então até o próximo vídeo falou a mulherada grita chegou o vaqueiro do meu cavalo alazão dele eu me montei já perdi as contas dos todos que eu derrubi onde tem vaqueirada eu sempre tô no meio a mulherada grita chegou o vaqueiro do meu cavalo alazão